Olá amigos, e nesse vídeo vamos falar sobre a maior e mais potente scooter elétrica à venda hoje no Brasil. Estou falando da scooter Huawei SK3, que tem também uma excelente ficha técnica, como vocês verão agora. Ela conta com motor central de 4.000 watts de potência nominal e 6.300 watts de potência de pico. Já a velocidade chega a 90 km por hora e conta com gerenciador de energia FOC. Já o torque máximo é de 96 Nm. A bateria é de 72V 36A. Ela tem a opção opcional da segunda bateria. A SK3 conta com freios a disco com CBS. Vem também com pneus dianteiros 170-14 e o traseiro 120-70-14. Ela suporta a carga máxima de até 282 kg. Já a autonomia estimada é de até 79 km com uma bateria e até 158 km com duas baterias. O tempo de carga é de 4,5 horas com o carregador 220V 8A. A bateria vem pronta para mil ciclos de carga. A SK3 conta também com descanso lateral e central. Agora vamos às dimensões dessa scooter SK3. São comprimento 1.993 mm, largura 742 mm, altura 1.136 mm, altura do assento 790 mm, entre-eixos 1.360 mm. E o peso seco dela sem baterias é de 115 kg. Agora ela está disponível em três cores, preto fosco, azul metálico e dourado metálico. E a garantia? Olha, a Howen oferece uma garantia de dois anos para esse modelo. E o preço? Vamos ao preço que isso aí é muito importante na hora da compra, né? Olha, o preço dela normal está em 37.900 reais com uma bateria, mas está neste momento com desconto e está saindo por 34.400 reais. Ou seja, ela está com desconto e hoje está saindo por, hoje no caso, dezembro de 2023, por 34.400 reais. Outra bateria extra custa 6.990 reais. Ou seja, uma bateria extra custa 6.990 reais. E aí, meus amigos, o que vocês acharam desse modelo? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você curte mobilidade humana, curta esse vídeo e se inscreva no canal, pois isso ajuda bastante a gente a trazer novidades para vocês. E por hoje é só. Até o próximo vídeo. Valeu!